As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto A Pior Cegueira, que está no livro A Mensagem do Amor Imortal, ditada pelo Espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então ao nosso texto de hoje. Somente a angústia ressumava Tomé, o Dídimo, após os acontecimentos trágicos que culminaram na maldita coluna da caveira, quase às portas de Jerusalém. Toda a sinfonia de esperanças que lhe enchia a alma sensível transformara-se em melodia fúnebre de dor e de morte. Sentia-se ludibriado nos seus sentimentos, traído na confiança que depositara nele. Acreditar até o último instante, com fé abrasadora, certo de que aquele Deus, todo amor a que ele se referia com emoção e beleza, impediria as armadilhas da perversidade contra o seu filho, inclusive retirando-o da cruz em momentosa demonstração de poder celestial. Que pai não o faria mesmo submetendo-se a qualquer sacrifício? Ele se entregara como um cordeiro manso e submisso, sem qualquer reclamação, certamente aguardando que os seus anjos viessem em seu auxílio, o que não ocorrera. Ele fizera tanto. Os fenômenos realizados comprovavam a sua procedência, demonstravam-lhe a grandeza. Todavia, no momento culminante, tudo falhara, acontecendo o sinistro da morte, o inesperado. Tomé não conseguia entender aquelas ocorrências de significado transcendental, pois que para elas viera Jesus. A noite moral, em consequência, que se abateu sobre o discípulo, era povoada por sombras densas e fantasmas apavorantes. Tomé não se interessava anteriormente pelos tesouros espirituais. A sua existência simplória desenrolava-se relativamente tranquila. Era quase um cético em relação à sobrevivência espiritual, ou melhor, não conseguia compreender essa realidade. Não constituir a família, no entanto, ao ser chamado por Jesus, tudo se modificou na sua vida, aceitando, inclusive, os companheiros como se fossem membros do seu mesmo sangue. Jesus conseguia enriquecê-lo de fé, de esperança no seu reino, de alegria de viver. Evidentemente, adaptou o conceito à sua concepção de gozo terreno, de justiça em relação aos infelizes, de oportunidades iguais para todos, porém, na terra. As sutilezas espirituais escapavam-lhe por serem inabituais ao seu raciocínio. Pensava que todos aqueles fatos produzidos por Jesus e que o tornavam maior do que todos os profetas eram para demonstrar o seu poder, fazendo tremer Caifás, Pilatos e o pusilânime Herodes Antipas, os governantes arbitrários e indignos que lhe deveriam ceder o lugar em que se encontravam. Aquelas autoridades sandias teriam que ser substituídas desde as primeiras horas da revolução preparatória do reino. Aguardava aquele momento com ansiedade, uma quase desesperação, e tudo acontecer exatamente ao contrário. Desde o terrível lance no Jardim das Oliveiras, quando ele se rendeu sem nenhuma resistência àquela matilha humana, pois eram cães alucinados que o medo o dominou. Tudo mais foi imaginação. Foram narrativas que lhe chegaram porque ele não teve coragem para acompanhar o desdobramento das ocorrências. Quis fugir, refugiar-se na solidão em que permanecia. Nada obstante, disfarçando-se, adentrou-se na multidão e o seguiu, até o momento último. Esse texto relata a angústia de Tomé após a crucificação de Jesus. Amélia Rodrigues nos disse que Tomé que era alguém que nunca havia sido voltado à parte espiritual, nunca havia se importado muito com os tesouros espirituais, com Jesus havia sido diferente. Ele depositara toda a sua fé, toda a sua crença em Jesus e na futura imaginada revolução preparatória para o reino. Tomé ficou extremamente surpreso, desapontado porque jamais poderia imaginar que Jesus fosse morrer daquela maneira. Acreditava que Deus iria no último momento salvar o seu filho amado, mas isso não acontecera. E agora, Tomé se encontrava perdido em sua dor, em sua tristeza, em seu, talvez até, desapontamento diante do desenrolar dos fatos. A poetisa do Evangelho, Amélia Rodrigues, nos traz nesse texto denominado A Pior Cegueira, informações a respeito do discípulo Tomé. Tomé, que ficou bastante atordoado após a crucificação de Jesus. Assim como os demais companheiros de jornada messiânica, Tomé ficou completamente atordido com aquela situação, pois que, no fundo, imaginava que haveria uma reviravolta, apesar de Jesus sempre ter falado ao grupo que o seguia mais diretamente que o filho do homem seria o cordeiro imolado, ou seja, pagaria com a própria vida, e que no terceiro dia ele retornaria. Embora essas afirmações do mestre, elas anteciparam a essa situação mais grave, ou seja, a sua prisão, o seu julgamento infame e a crucificação naquela cruz, foi algo que deixou bastante mexido todo o grupo. Tanto é que eles não conseguiram continuar juntos, ali ao lado do mestre. A não ser apenas o discípulo amado João e as mulheres que estiveram próximas a Jesus quando aquele momento derradeiro, os demais fugiram, atordoados, completamente esquecidos daquela situação que haviam prometido para o mestre, que estariam com ele sempre mais temerosos do que poderia lhes acontecer. O fato é que nenhum deles, exceto João, esteve ao lado de Jesus. A Poetisa do Evangelho traz aqui informações a respeito de como isso aconteceu. E era, de fato, situações que cada um deles poderia sentir de maneira diferente. Embora a situação ela foi igual nesse sentido de temor, de bastante apreensão, de não saber como proceder apesar das informações que Jesus havia lhes ensinado, havia lhes avisado a respeito, eles ficaram muito atordoados. Sobre as informações características especiais desta personagem, desse discípulo Tomé, nós temos em Tomé aquele discípulo que era alguém muito despreocupado e às vezes mesmo ausente. Assim como os demais companheiros, a maioria deles queria que Jesus provasse para aqueles que duvidavam que ele era o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, desse um sinal para que isso verdadeiramente ficasse comprovado. E assim, Jesus pudesse demonstrar para aqueles que ali pediam um sinal dos céus que ele era o Messias tão aguardado pelos judeus. E a gente tem em toda a trajetória desse discípulo esta situação. Tanto é que Tomé não está quando Jesus retorna três dias após a sua crucificação de imediato. É uma situação que nós vamos ver durante o texto e que estão dentro das escrituras e que podemos observar com maior atenção. continuemos então com a nossa narrativa. Nesse estado de espírito foi que tomou conhecimento da ressurreição, cujas testemunhas eram a ex-obsidiada e os companheiros saudosos, quase em delírio de expectativa para vê-lo. Ao receber a notícia, fremiu de ira. Aconteceria exatamente quando ele se encontrava ausente, o que lhe confirmara a ilegitimidade do fato. Não podia acreditar mesmo que o visse. Reflexionava em amargura. Os olhos enganam e muitas vezes as pessoas veem o que querem enxergar. Para ele, deveria acontecer de maneira palpável, mediante o contato físico. Além de ver-lhe as feridas dos pregos, deveria colocar a mão na chaga produzida pela certeira lança arrasadora. Tomé era vítima da cegueira mais grave, a da alma, que dilacera o coração. O cego dos olhos pode imaginar e conceber na mente, mas o cego do espírito nega-se a pensar, a pensar sequer na remota possibilidade de algo existir ou acontecer conforme se narrava. O primeiro às vezes nega porque não visualiza, mas o outro não pretende enxergar, nega-se a ver. O mundo está repleto de cegos do espírito, aqueles que apalpam e apertam coisas, que abarcam as posses, que se comprazem com o vinho do prazer espúrio que lhes corre nas veias e artérias do sentimento. Há também a cegueira dos nécios e dos que se jactam de sábios, dos esbirros dos poderosos e dos que se apresentam como tal e que se enganam em relação à precariedade das suas forças. Há ainda os insolentes e astutos que se acreditam portadores de recursos que se lhes escasseiam, dos soberbos e fatos que a tudo negam quando não lhes convém acreditar ou simplesmente não desejam que se caracterize pela realidade. Sobejam religiosos hipócritas literatos presunçosos artistas embriagados pela fantasia que também são vítimas dessa estranha cegueira gritando alto a sua recusa a sua descrença na ressurreição de Jesus. Acreditam isso sim que o seu corpo foi roubado pelos aturdidos discípulos como foi apropalado por testemunhas compradas pelo sinédrio para evitar que surgisse o mito do seu retorno. Não tem provas e creem no entanto o testemunho daqueles que o viram não lhes é válido. Amélia Rodrigues nos relata nessa parte do nosso texto que Tomé era vítima da cegueira mais grave ou seja a cegueira da alma aquela cegueira que dilacera o coração. Tomé não havia sido um dos primeiros a ver Jesus. De fato quando o mestre reapareceu no terceiro dia Tomé não estava junto com os demais discípulos para ver e por isso mesmo não acreditou. Em sua cabeça ele imaginava que as pessoas estavam pensando coisas criando coisas porque de fato muitas vezes as pessoas parecem ver aquilo que realmente desejam ver. Para ele acreditar ele inclusive diz que talvez nem acreditasse se visse simplesmente para ele realmente acreditar era preciso que ele tocasse nas chagas de Jesus nas feridas dos pregos que colocasse a mão na ferida causada pela lança do soldado romano no derradeiro momento do suplício de Jesus. Tomé encontrava-se totalmente descrente era mais fácil para ele acreditar em pessoas que diziam que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos e que ele efetivamente não vira e nem as conhecia do que acreditar no testemunho daquelas pessoas que realmente tinham visto Jesus. Assim como os demais discípulos Tomé é uma daquelas personagens dentro do evangelho que nos suscitam sempre curiosidades a seu respeito e nós temos o iniciando pelo próprio nome dele que Toma que era em aramaico gêmeo e ficou mais conhecido pelo grego pela tradução grega de Didimos que é gêmeos também e nós não temos abertamente mas embora as tradições falam que o seu nome seu primeiro nome seria Judas também e nós temos na sua característica era como nós abordamos anteriormente um discípulo meio ausente despreocupado e que de uma certa forma também era alguém que duvidava bastante apesar de confiar muito no que Jesus lhes orientava lhes abordava lhes ensinava e nós temos dentro dessas características desse discípulo Tomé informações que são valiosas no sentido que apesar dele também ser de uma família de pescadores também ser daquela região da Galileia ele era alguém que de uma certa forma dava muito valor às coisas exteriores e principalmente aquilo que era abordado pelo aquele grupo dominante dentro daquela teocracia judaica ou seja os fariseus e os saduceus quando nós aqui abordamos que ele pedia ao mestre para que saciasse o desejo daqueles que imaginavam que para que Jesus confirmasse que era de fato Messias prometido um sinal de Deus dos céus que era para verdadeiramente ele segundo a sua observação confirmar o que ele acreditava dentro do seu coração e Jesus sempre estava combatendo esse tipo de pensamento junto ao seu grupo apostólico porque imaginava e sempre orientava que o mais importante não era um sinal mas sim aquilo que ele trazia como mensagem principal ou seja a orientação do evangelho isso que era o mais importante as condições morais daquele que apresentava se era algo que verdadeiramente fazia engrandecer a alma de quem a recebia fosse ela quem quer que fosse e isso era o mais importante então é através do seu evangelho através das suas orientações que Jesus pedia para que ele dominasse o seu pensamento e pensasse que o mais importante não era o sinal mas sim aquilo que as suas orientações lhe traziam que era a paz a misericórdia a consolação e verdadeiramente algo muito maior do que aquilo que se tinha aqui na terra mas algo que ele anunciava que estava nos céus ou seja naquele reino que ele veio nos convidar aqui a todos você está ouvindo o programa Jesus sempre hoje analisando o texto a pior cegueira que está no livro a mensagem do amor imortal ditado pelo espírito Amélia Rodrigues a psicografia de Divaldo Pereira Franco vamos então continuar com a nossa análise de hoje passaram-se oito dias desde a sua aparição aos amigos e todos estavam reunidos novamente inclusive Tomé o gêmeo subitamente como uma aragem perfumada que se adentrou na sala embora a porte estivesse trancada ouviu-se também a sua doce voz saudando paz seja convosco era Jesus rede vivo ante o assombro explodindo em todos a alegria o amigo abandonado quase desprezado relanciou o olhar pelo recinto e deteve-o em Tomé acercou-se-lhe e suavemente propôs-lhe vê as chagas tocas abrindo a túnica ao vinitente acrescentou põe toda tua mão dentro da ferida no meu peito atordoado afogando-se em convulsivo e inestancável pranto Tomé o cego de espírito rendeu-se exclamando eu creio meu senhor três porque viste respondeu-lhe o mestre bem-aventurado no entanto é aquele que não viu e creu bem-aventurado ele dissera somente agora ficava concluída a sinfonia do monte seria essa a última bem-aventurança despertando para a verdade o dítimo renovou-se compreendeu qual era o seu reino e deu-se-lhe integralmente a partir de então após a terrível noite em que se debateram pesadelos órridos surgira a madrugada do interminável dia da ressurreição é belíssima essa narrativa de Amélia Rodrigues sobre o dia em que Jesus apareceu aos discípulos e que Tomé estava presente Jesus chegou desejando paz a todos paz seja convosco relanciando o olhar pelo recinto procurou Tomé ao avistar o discípulo encaminhou-se até Tomé e disse que ele então colocasse as mãos na sua chaga colocasse a mão inteira dentro da ferida do seu peito e aí Tomé disse eu creio meu senhor e Jesus replicou creio-se porque viste bem-aventurado no entanto é aquele que não viu e creu aí ficava concluída realmente o maravilhoso sermão das bem-aventuranças com essa que talvez fosse a última bem-aventurança colocada pelo mestre amado desde essa noite então Tomé mudou completamente e passou a ser o completo divulgador da doutrina do mestre Jesus essa parte do texto ela é belíssima a benfeitora Amélia Rodrigues nos traz em cores vivas aquele momento em que Jesus adentra naquele local onde estava o grupo apostólico do mestre e ali se encontrava Tomé pois que o mesmo não estava no primeiro encontro do mestre com os demais e ele é colocado à prova por Jesus quando o pede para que coloque o dedo nas suas feridas pois que assim ele havia relatado para os demais só acreditaria se colocasse o dedo nas feridas e temos aqui imediatamente ele se recompondo daquela sua colocação equivocada e imediatamente afirmando que acreditava no senhor todos nós nessa passagem devemos exemplificar aquilo que o discípulo que conviveu com o mestre que esteve ao lado dele em vários momentos naqueles três anos de messianato mas que naquele momento derradeiro questionou duvidou e aqui ressaltemos que Jesus havia lhes informado que assim aconteceria três dias após a sua morte ele retornaria mesmo assim houve essa colocação equivocada desse discípulo e quando a gente pensa e traz essa situação essa essa reflexão para as nossas vidas nós vamos imaginar que temos um pouquinho de cada um desses discípulos de Jesus e principalmente de Tomé porque duvidamos naqueles momentos de maior pressão de maior dificuldade de maior agonia quando nós atravessamos em nossas vidas quando a gente lê e traz a reflexão que Jesus coloca para o gêmeo Didimos ali a situação de que ele acredita porque viu mas bem aventurados são aqueles que não viram mas creram eu acho que cabe para todos nós esse momento de reflexão para que nós possamos firmar a nossa fé no mestre nos trazendo aquelas colocações que ele sempre afirmou e que lemos sempre nos textos quando ele diz que não nos abandonaria que estará conosco até a consumação dos tempos e que todos nós devemos seguir para o caminho da nossa felicidade seguir as suas orientações porque somente através da exemplificação daquilo que ele nos traz em seu evangelho poderemos estar mais próximos a ele vamos então agora a conclusão do nosso texto de hoje Tomé o Didimo consciente da necessidade de espalhar de espalhar a mensagem da imortalidade ao mundo entregou-se a Jesus de tal maneira que o levou a Pérsia e a Índia na Índia iniciou ministérios sobre o reino incomparável que se encontrava ao alcance de todos que o desejassem conquistar assassinado a flechadas tornou-se um exemplo de abnegação e de amor no entanto ficou imortalizado como aquele que somente acredita se vir se tocar felizes porém são todos aqueles que se inebriam nos aromas do amor que se exteriorizam de Jesus e vitalizam as vidas ele estava na sombra e saiu a luz então enxergou a verdade e aproveitamos para lembrar aos nossos amigos ouvintes e internautas que o programa Jesus sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos também pelo youtube e facebook da rádio rio de janeiro buscando na playlist programa Jesus sempre para aqueles que desejarem nos enviar mensagens via whatsapp o nosso número é 21 9848 67 633 lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus sempre então meus queridos amigos ouvintes internautas fiquem todos com Jesus Jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa Jesus sempre o programa